Olá hoje estamos fazendo uma maquete de uma malha inglesa decote em V fechada chegou a hora do meu decote que que eu faço divido o trabalho em duas partes e elevo a parte da esquerda que eu não vou trabalhar por enquanto elevo todas as agulhas deixando apenas para trabalho a da direita no carro coloco em suspenso passando para o H na frontura eu tenho duas alavancas laterais escritas aqui NH eu passo para o H eu baixo a alavanca mesma coisa do lado esquerdo do lado direito estando na posição H aqui e no carro eu tenho trabalho em suspenso máquina e frontura aqui estou trabalhando com malha inglesa todos os pontos porém a malha inglesa também pode ser selecionada um sim um não e fazer malha inglesa ela tem outro tipo tipo de textura ela tem outro tipo de trabalho ela fica mais folgada do que essa nós vamos precisar estar com ganchos e pezinhos a mão porque esse lado que não tem peso ele vai começar a pedir peso e eu tenho que colocar para não falhar os pontos malha inglesa é sempre trabalhada PR e P essas duas alavancas para cima essa do lado de cá para baixo na máquina todos os as teclas desligadas então eu vou fazer duas carreiras e começar a minha diminuição aqui eu vou usar o transportador de três e um assim eu vou deixar três agulhas na lateral e vou transportar uma a mesma coisa na frontura deixo três na lateral transporto uma agora com o lado do transportador de três eu vou trazer essas agulhas para perto e aí alguém me pergunta não posso usar o transportador de quatro se quiser pode usar só que tem que tomar cuidado quanto maior o número de pontos que você tenha no teu transportador um transportador grande na hora que você está recolocando um deles pode acabar não entrando e desmancha malha a inglesa desmancha muito mais fácil o ponto do que outro tipo de malha então tomar cuidado atenção sempre é bom na cava a mesma coisa deixo três transporto uma depois venho com as outras três palheta aberta ajuda diminuições podem ser feitas a cada duas quatro ou seis ou quantas quiserem sempre número par e sempre quando o carro está à direita porque ele está com a malha fechada ou seja ele trabalhou tanto a máquina quanto a fronatura coloco meu gancho e aí 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 eu vou fazer diminuições a cada seis carreiras então eu vou trocando o gancho de tempos em tempos no lado direito eu também vou colocar um gancho e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Máquina e frontura. Para esse procedimento é melhor tirar os pesos de baixo. Porque se o ponto correr aqui, vai ser difícil pegar. Depois de baixados, continuo com a mala inglesa na frontura. Coloco o fio, geralmente, eu inicio na direita e essa esquerda é a segunda parte. Então, eu sempre coloco o fio pro lado do decote. Porque no acabamento você consegue fazer uma limpeza desse fio. Faço duas carreiras e já coloco os meus pezinhos laterais. Eu só vou deixar pra essa minha amostra os pesos pequenininhos aqui na lateral. Vou tirar o peso grande de baixo, mas o pente continua na máquina. Não posso tirar o pente ainda. transportador 3 e 1, a mesma coisa que nós fizemos no outro lado. Diminuo a cada seis carreiras. Primeiro com o de 1 e depois levo as de 3 para fechar o furinho ali. Ou faço com o transportador grande com maior cuidado. Seis carreiras. Seis carreiras. E aí Vamos lá. 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 Ok?